E a daísa que é mulher, corre vaquejada, dança forró e toma fé E maravilhosa, ah, 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 unir de cheirosa, ah, ah, ah O boca gostosa, ah, 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 o boca de vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, ah, 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 unir de cheirosa, ah, ah, ah O boca gostosa, ah, 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 o boca de vaqueiro não se apaixonar Olha a Eva! Uh! Eu te segui, cabelo preto, de chapéu e moda Todo jeito que o meu vaqueiro gosta Que parece a daísa que é mulher, corre vaqueira, dança forró e toma fé Ó, Rafinha, você vai ser bem freio desse jeito, Rafinha. Olha aqui, quando se tem uma Regina, minha gente, 70 anos, 70 anos, ela fez... Boa, valeu, parabéns, viu, maravilhosa, que inspiração.